Ufa! Finalmente cheguei em casa. Depois de um longo treinamento, eu voltei para a Vila da Folha. Eu nem sei quanto tempo se passou, mas eu tenho certeza que já se passou pelo menos uma semana. Ou três, né? Até porque eu não sei fazer as contas. Bom, mas eu não tenho mais tempo pra perder, pois o mundo ninja está em perigo. Então eu acho que a coisa mais sábia a se fazer é colocar novamente a minha roupa de Hokage e voltar pra minha casa. Que no caso é a casa do Hokage. E eu espero que o Khan e o Rony consigam completar a missão deles. Até porque, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente conseguiu capturar o Tereba. E nesse exato momento, o Tereba tá lá no Kamui. Sua Vila me prendeu aqui. E por que a gente te prendeu? Você sabe disso, né? Cara, eu tô fazendo o que você não tá fazendo. Eu tô fazendo literalmente o que você não tá fazendo. Indo atrás da justiça no mundo ninja, velho. Mano, derrotando e destruindo vilas não é justiça, cara. Cara, a Vila de Konoha é corrupta, velho. Mano, eu não sou corrupto, cara. Falei que eu ia mudar isso. Você como Hokage não vai conseguir mudar isso. Eu vou mudar. Tereba, ó, eu vou te dar mais uma chance, cara. Vira aliado novamente Konoha, seja meu amigo e vamos combater todo mal junto. Não, você pode até tentar correr atrás dessa justiça. Você pode até conseguir. Mas vai passar 10 anos após sua morte, 5 anos após sua morte. Vai voltar as guerras tudo de novo. O clã do Tira vai ficar pra lá. Não vai, cara. O Khan se com Dario vai continuar sendo morto. Não vai deixar legado nenhum, velho. Você acha que a galera tá ligando pra isso? É, as coisas tão um pouco complicadas. Até porque o Tereba não quer de jeito algum se tornar aliado e parar de fazer maldades. Não importa o que faça, ele vai continuar sendo uma pessoa ruim. Então o Khan teve a seguinte e brilhante ideia. Que no caso é fazer um clone do Tereba. Apagar todas as memórias do Tereba usando os poderes do Rony. E usando o DNA e as memórias do Tereba fazer ele se tornar um aliado de Konoha. Pois querendo ou não, ele é um ninja muito poderoso. Eu e o Usu que tiveram uma ideia. Qual a ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes. Principalmente o de explosão, o de maior net e o Byakugan, né? Certo. E o Usu que tava pensando em clonar o Tereba. Clonar o Tereba? É. Cara, e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto e daria vida a esse corpo. Transformaria ele em outra pessoa. Não seria o Tereba. Seria uma nova pessoa, só com os mesmos poderes do Tereba. E é isso. E essa foi a missão do Khan e do Rony enquanto estive fora da vila. Cara, isso não tá me cheirando bem. Eu tenho certeza que pode dar algum problema. Até porque clonar uma pessoa é totalmente esquisito. Tá, mas espero que tudo esteja bem aqui na Vila da Folha. Porque pelo que eu tô vendo, a vida está bem calma e tranquila. Tudo inteiro. Todo mundo dentro das suas casas, pois o mundo está correndo perigo. As crianças estão treinando em lugares escondidos. E tá tudo bem tranquilo. Então eu acho que isso daqui é uma notícia muito boa. Porém, melhor ainda vai ser quando eu chegar na minha casa. E rua lá. Finalmente estou de frente com a minha casa. O monumento e a casa do Hokage. Bom, então não vamos perder tempo, né? Até porque o Hokage sempre tem trabalho a se fazer. Ai, eu tô até cansado. Só de pensar o tanto de trabalho que eu vou ter. Mas beleza. Finalmente estou de volta à minha casa. E peraí, tem uma placa aqui? Leia o livro que está no baú. Assinado do Rony. Bom, eu acabo de retornar aqui pra minha casa. Cheguei agora. E o Hokage já tem uma mensagem desse nível feita pelo braço direito. Com certeza coisa boa não é. Mas beleza. Então eu acho que é Book and Krill. Acho que é esse livro aqui, né? Nem pra ele escrever um nome decente ele faz, né? Mas beleza. Vamos ler esse livro. Informações que eu, Don Rony, conseguiram ter eba. A Katsuki tem um objetivo apenas. Levar a paz para o mundo ninja. De uma forma totalmente errada. O objetivo é conseguir as nove biju. Para formar a Jube. Que é a dez caudas. E selar ela em um novo Jinchuriki. Que no caso vai ser o Irnê. Após isso, eles querem conseguir a árvore divina. Que ela cresce um fruto com o chakra de todo mundo. E quem comer esse fruto vai se tornar o novo deus do mundo ninja. Adquirindo o poder de todos. Ela vai sugar o chakra de todos. E após isso, você sabe, né? Todos vão dormir. Para toda a eternidade. Tem uma possibilidade de evitar isso. Seria com você, Crazy. Sumindo do mundo. Tem uma possibilidade de evitar isso. Seria com você, Crazy. Sumindo do mundo. E evitando isso. Eles estão com o foco gerado em você. Cuidado. Resumindo. A árvore divina se alimenta do chakra do mundo todo. E quem comer o fruto dessa árvore divina. Vai se tornar o mais poderoso de todo mundo. Me encontre em minha casa para falarmos sobre isso. Pera aí. Então quer dizer que se eu sumir. A paz do meu ninja vai reinar. Mas e as pessoas? Ainda vai continuar sofrendo. Continuar em perigo. Ainda mais com a Katsuki a solta. Bom. Eu acho que como Hokage. Eu não posso ser cagão ou bunda mole. Ao ponto de abandonar toda essa guerra. E ficar salvo. Apenas eu continuarei salvo. Porque se eu sumir. Com certeza meus amigos vão pagar pelo preço. Ainda bem que dessa vez. Eu tenho um poder. Que vai ajudar. A eu derrotar. E acabar de vez com a Katsuki. Gostei de ver garoto. Agora que não tornamos um. Nada. E nem ninguém pode nos parar. Exato. Kurama. Mas deixa eu voltar ao meu estado normal. Beleza. Bom. Já que eu tenho que encontrar o Rony. Vamos lá para a casa dele. Até porque eu preciso resolver isso. O mundo ninja só sofre perigos, cara. Ai meu Deus. Por que esses caras não se contentam com a paz. E faz apenas um churrasco. De lá, né. É claro. Eu sigo querendo fazer maldade. Em busca de poder. Toda essa raiva. Todo esse ódio. Eu vou ter que parar com isso. Eu sou a única pessoa que pode vencer a Katsuki. Então vamos para a casa do Rony. Sem enrolação. E se eu não me engano. A casa do Rony. A nova casa dele. Fica aqui nesse prédio, né. É. Pode-se dizer. Que isso daqui é um prédio. Tá. Mas por que a casa do Rony não tem porta? Ô Rony. Eu vou entrar na sua casa. Ah, mano. Que saco, velho. Não deixa nem eu dormir, mano. Pô, você que me chamou para vir para cá, cara. Vai, levanta. Mano, eu vou invadir seu quarto. Não, eu estou descendo. Estou descendo. Estou descendo. Estou descendo. Estou descendo. Calma. Nossa, que sem educação que você é, né, velho. O cara. Caraca, você chega entrando na casa dos outros, velho. Tem que eu falar aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui. É, bom. Tem isso aqui, ó. E isso daqui, cara. Isso daqui é o quê? Ah, o quê que você quer saber? É, eu vim por aqui. Aí é meu pequeno quintal. Ah, eu só pulei a cerca. Mano, por que você tem uma casinha de cachorro e você não tem cachorro? É... Você não está ouvindo ele lá, não? Ao, 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 ao. Ai, cara. Ô, 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 Rony. O salário aí de ser... Brasileiro do Kaku tá bem. Eu até achei que isso daqui era um prédio e tudo isso é sua casa, cara. Você vê, né? As coisas mudaram, né? Ainda reclama, tá? Mas onde a gente pode conversar, mano? Ah, mas eu nunca reclamei do salário. Pode sentar aqui, cara. Eu nunca reclamei do salário. Pô, demorou. Eu reclamei, só que eu não tenho folga, né? É, cara, você realmente tem razão. Mas, bom, pelo que você me escreveu, o assunto é muito sério. Você quer que eu suma do mundo ninja, cara? Ah, bom, é uma opção, né? Cara, só que pensa comigo. Se eu sumir do mundo ninja, você acha que, bom, você e todos os meus amigos, a vila, não vai sofrer as consequências? Não, eu acho que não, cara. Pensa pelo lado positivo. Quando eu falei em sumir, é tipo... Entendeu, né? O que eu quis falar que sumir não é você desaparecer. É um sacrifício bom pra vila. Mas você sabe que, bom, se eu for a qualquer momento sacrificado, se eu for de boa noite, comes e bebes, daqui a alguns anos a raposa vai renascer em algum lugar, né? Sim, mas isso aí atrasaria muito eles, né? Ou seja, a gente conseguiria derrotar eles. Mas isso é só uma opção, tá? Não é, tipo, a gente tem como a gente resolver isso. Mas você viu sobre a árvore divina, né? Cara, eu vi, isso é um baita problema. Mas assim, ó, Rony, tipo assim, pensa comigo. Creio eu, como eu conheço eles, eles saíram atacando de vila em vila até eu sair pro combate, certo? Sim. Você acha que, tipo, se simplesmente eu só, bom, morrer, você acha que eles vão acreditar nisso? Cara, eu acho que sim. Mas é que até eles encontram... Mano, você não precisa nem... Você só precisa sumir de algum jeito. Mano... Tá, isso é uma opção. Eu tenho uma ideia que pode ser melhor, cara. Sendo a sua ideia, incluindo que a gente tem que atrasar ao lado deles, eles não podem de jeito nenhum comer esse fruto? Ok. Cara, vem aqui pra fora da sua casa, rapidão. Bom, Rony, você sabe que eu fiquei, eu acho que, uma semana ou três, é que eu não sei fazer conta, fora da vila. E, tipo, nesse tempo, você acha que eu fiquei parado? Cara, eu acho que, bom, é, vindo de você, creio eu que não, mas pode ser também que sim, né? Ó, se liga. Tá sentindo? Eita! Que que é isso, velho? Por que que tá tremendo? Agora! Pronto! Que isso? Agora eu e a Raposa de Nove Caldas somos apenas um só. Eu consegui fazer as pazes, eu posso usar o poder dela quando bem entender. Como assim, cara? Não, calma aí, você está errado. Você e a Raposa de Nove Caldas são amigas? É, ó, se liga. Ó a velocidade. Não, 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 isso não tá certo. Eu nunca vi algo parecido, não. Como assim? Bom, é que eu tive um sonho esquisito com um cara chamado Naruto Slumaki e foi ele que me ensinou a fazer isso. Não, isso não tá certo, não tem como, velho. Não é possível. Então. Ele é um monstro, velho, que tá dentro de você. Como que um monstro virou seu amigo? Não é um monstro, ele é um... Tem sentimentos, mano. E é meu amigo. Meu Deus do céu, às vezes eu tenho que acordar pra escutar isso, pelo amor de Deus. Tá. Rony, eu sei qual é a nossa alternativa. Qual? Lutar e defender o mundo ninja. Lutar por todas as pessoas. Ficar mais forte do que eles e acabar com todos eles. Tudo depende da nossa vontade e do fogo. Ah, eu fecho, com certeza. É. Dias difíceis virão, mas... Você está comigo pra essa guerra? Eu tô, lógico. Não vejo a hora de acabar com tudo isso. Tem uma folguinha. Ah, tem outra coisa que eu queria falar pessoalmente pra você. Opa, pode falar, meu rei. É, então. Eles estão colocando as bijus, aparentemente, em um guedo... Como é que fala? Guedo mazou... Guedo mazou. O negócio é assim. E o que que é isso? Isso aí, pelo que o Tereba falou, fica na base da Akatsuki. Nossa. Falando nisso, o que aconteceu com o Tereba? E as informações da Tereba, o que aconteceu? Então, eu consegui essas informações entrando na mente dele. Ah, certo. Então, o plano de entrar na mente deu certo. O que eu chego a te falar sobre um plano de clonagem? Cara, ele me mostrou uma outra pessoa que, aparentemente, ia ter os poderes do Tereba. Então, quer dizer que agora você entrando na mente do Tereba, mais esse clone, a gente tem todas as informações de todos os poderes e tudo da Akatsuki? Sim, só que tem um problema. Qual é esse problema? Se, tipo assim, tem como o Tereba perceber que eu tô ali, sabe? E meio que, bom, aparentemente, pelo que eu ouvi falar, eu posso ficar ou preso lá, ou nunca mais conseguir entrar. Então, eu não pedi muitas informações a fundo. Por exemplo, as coordenadas da base. Eu não pedi isso de medo de dar algo de errado e ele perceber. Perfeito, cara. Você já fez, pô. O trabalho é excelente, nota 10. Vou aumentar seu pagamento, cara. Opa, opa. Ih, calma aí. E a folga? Mano, a folga vai ter... Quando tudo isso acabar, você vai ter uma folga eterna, cara. Opa, calma. Eu escutei o quê? Pera aí, pera aí. Repete, calma aí. Deixa eu botar aqui uma câmera aqui, focada em você. Fala de novo aí. Ó, se a gente vencer essa guerra, você vai ter uma folga eterna, cara. Você pode se aposentar. E sempre vai continuar recebendo o seu salário. Caraca. Nossa, eu tô fiquinho de jogador de futebol? Entendeu? Você vai ser mais do que isso, cara. Você vai ser o Dom Rony, mano. Gostei da ideia. Bom... Mas e agora? O que a gente pode fazer? Você aí que tem que dar as ordens agora. Ah, a gente é parceiro. Não dou ordem pra ninguém, não. A gente só age em conjunto. Mas assim, eu acho que a gente precisa ir falar com o Khan, mano. O que você acha? Vambora. Ô, quer um Lamin aí também? Manda pra cá. Aí, ó. Dois aí pra conta. Ah, eu esqueci que agora você não toma só leite estragado, né? É, agora eu ganho o Lamin de graça, mano. Do tiozinho do Lamin, mó gente boa. Caraca, eu não ganho, hein? Eu tenho que pagar. Tá errado. Vai, vamos lá falar com o Khan, então? Vamos. Tchau, Adolfo. Até depois. Nem tem cachorro aí, meu Deus. Cara, para de falar assim, velho. Você só não enxerga ele. Olha, ele latiu pra você. Meu Deus do céu. Ah, e você? Você fala que eu não tenho cachorro. Parece que tinha um peixe morto na sua casa, cara. Ô, meu peixe não tava morto. Ele tá vivo. Falando isso, eu tenho que levar ele pra casa do Hokage, cara. Nossa, faz um... Ah, você ainda tem esse peixe? Eu tenho, mano. Faz um mês. Eu acho que eu não alimento ele. Cara, se esse peixe ainda tava morto, agora ele tá. Não tá, não tá. Ah, ele é muito forte, mas vamos lá falar com o Khan. Então, quer dizer que o Khan tá esperando a gente aqui, cara? É, sim. Aqui mesmo. Vamos lá, então. Aqui, aparentemente, é o laboratório do Husky. É verdade, o Husky tinha um laboratório. E, cara, por que esse lugar fede, mano? Ah, você fedia... Ah, você fedia também? Ah, onde eu fedia, mano? Eu nunca fedi, cara. Eu sempre tomei banho de rio. Nossa. Por que você tá rindo? Tudo com o seu peixe, né, claro. Não, meu peixe... Pô, você sai do lugar, você foi um peixe no rio, os peixes grandes já comem ele. Já pensou o cara comendo meu peixe, velho? Não, eu fiquei em dúvida. Como é que você não comeu aquele peixe, mano? Você tomava lente estragado e você não comeu o peixe? Mano, ele era meu único amigo. Não tinha como eu comer o peixe. Que isso, cara? Não, não fala assim, não, velho. Você sabe que é verdade. Mas não tem problema, não. Cadê o Khan? Tá aqui, ó. Como você jogou o Khan aí? Cara, porque eu já vim aqui antes. Ah, é verdade. É a única pessoa que... Nossa, por que esse lugar fede, cara? Por conta dos corpos? Nossa senhora. Não quero nem imaginar o que vocês fazem aqui. Meu Deus do céu, velho. Ó, já vou avisar uma coisa. O plano do Tereba e do Luz que tá quase perfeito. Eu diria que ele tá nos 80% já. É sério? Eu posso ver ele? Pode, vem cá. Esse aqui, ó. Então quer dizer que esse daí... Ele tá dormindo? Ele não acordou ainda nenhuma vez. Nossa, e o Tereba tá aqui. Nossa. Mas, ô, ô, o Khan e Rony, vocês têm certeza que isso vai dar certo? Vocês acham certo criar uma pessoa assim do zero? Achar certo eu não acho não, mas é o único jeito, mano. Eu tinha, eu já dei minhas opções aqui do que pode acontecer pro Khan. E o que que pode acontecer? Pode ser que ele não entenda o que é certo e errado. Foi pelo fato de ser um clone, né? E se ele explodir? Não, não, isso não existe o clone. Ele já teria explodido. Tá, qual é a questão? A questão é que talvez não seja assim que ele vai funcionar. Tipo assim, ele vai ter algumas memórias do Tereba. Então a cabeça dele vai estar um pouco confusa, talvez. Bom, então a gente vai ter que trabalhar bem com esse clone mesmo. A ideia dele vai ser que a gente vai ter que transformar ele do bem. Porque, tipo assim, eu tô pegando tudo... Eu e o Uso que tá pegando tudo de bom que o Tereba tem, então a gente DNA, memória, etc, e tacando pra ele. Certo. Bom, eu acho que... Pessoal, vocês estão falando ou eu confio que vai dar certo? Mas e o Tereba? Bem, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu dei uma opção pra ele, mas ele não quis. Qual era a sua opção? De ele fugir daqui, viver a vida dele sem se envolver mais Kakatsuka com o Kondorra, e viver a vida de campo, sabe? Fiz tranquilo. Ele não ia aceitar isso nunca. É, com certeza. É, ele disse que não, tá bom. E aí eu coloquei ele de volta no tubo. Bom, e a gente tem outra alternativa pro Tereba viver essa vida de camponês sem ter envolvimento com nada do mal? Tem, mas eu não sei se você vai gostar. Era uma ideia que eu e o Rony tinha. Qual é essa ideia? Então, dá um sumiço na mente dele. Dá um sumiço? É, se não vai por bem, vai por mal, né? Cara, talvez... Eu acho que, querendo ou não, se a gente fazer isso com o Tereba, ele pode recomeçar uma vida do zero e se tornar uma pessoa boa, melhor, e não se envolver com nada errado. O que vocês acham? Cara, se der um sumiço na mente dele, ele não vai saber fazer mais nada. Ele não vai saber de onde veio. Ele tem que saber o que vai fazer com ele depois. Porque aí já não é comigo. Aí eu lavo minhas mãos. A gente pode fazer isso e talvez eu cuido do Tereba? Algo assim? Não dá, negativo, cara. Não, não. Pode deixar comigo, eu jogo ele no Rio. Mano, e se a gente só jogar ele, como ele vai sobreviver, cara? Ele não consegue. Quem ou não, o Rony vai dar um sumiço na mente dele. Então ele vai ter todo o instinto de sobrevivente dele. Então ele vai saber lutar, vai saber tudo. Ele ainda vai ser um ninja. Só que ele não vai ter mais as memórias de ninja. Então, é sem problema. E você acha que ele vai ser uma pessoa boa e não vai se envolver com errado? Aí depende de onde ele for, né? Só o tempo. É, só o tempo. Ah, é um chute. Isso faz parte das escolhas. Cara, mas assim... Ai, meu Deus, eu não queria trazer mandamentos antigos pra cá. Mas deixar o Tereba solto é um problema, cara. Não dá pra saber, a mente dele vai estar totalmente ao contrário. Ele não vai lembrar de nada, ele vai ser a maior pessoa. O problema é o Biakugan, cara. Essa é a quem cai mais rara da Vila da Folha. E você sabe que muitas pessoas vão atrás desse olho. Bem, é só arrancar os olhos dele. Arrancar o olho dele? Você tá maluco? Com certeza. É a única alternativa, né, Chris? Cara... Você não quer a gente atrás dele? E ele não vai enxergar? Como ele vai sobreviver sem enxergar? Ué, o Tange Ninja cego que existe por aí tá lutando na guerra. Cara, a gente pode tentar atirar a Ginkai dele, mas pelo menos vamos fazer ele enxergar, né? Deixar ele com o olho. Deixa sem, cara. Não tem problema nenhum. Olha toda a maldade que ele já fez. Cara, eu não sou a favor disso daí, não, mano. Eu sou. Pensa assim. Eu também sou. Crazy, pensa assim. Às vezes é o único jeito, porque ele ainda vai ter o Tint sobreviver. Então o corpo dele, se alguém for atacar, ele vai se mexer automaticamente. Então, ele vai conseguir sobreviver mesmo cego. O Tereba é um dos Tint mais fortes do mundo. Tá, eu posso pensar um pouco? Não tenho o que pensar, eu acho. Que difícil, mano. Mas ele ainda é meu amigo, cara. Ah, não. Não, 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 não. Você não falou isso, né? Cara, o Tereba cresceu nessa vila, mano. Crazy, o seu amigo pode ser esse cara aqui. O Tereba, não. Então, vocês acham que pelo bem maior da vila, o Tereba tem que perder os olhos? É. Exato. Bom, tá bom. Se esse é o pecado dele, fazer o quê, né? Cada ato tem uma consequência. Eu acho que nessa eu perdi. E eu acho que ele deve estar ouvindo essa conversa. Eu também acho. Ah, ele tá surdo. Ele tá no tanque. Pode ser o corpo dele reagindo só no tanque. Eu consigo entrar muito fácil na mente dele já pra deixar avisado. Como eu já batalhei uma vez com a mente dele, é muito fácil de eu conseguir dar um sumiço com a mente dele em questão de segundos. Então, a alternativa vai ser apagar as memórias dele. Eu não vou arrancar o olho dele, não. Vai ser você, cara. Vai ser você, mano. Você é o cara... Mano, é sério que você tá mandando eu fazer isso? Mano, essa é a responsabilidade. Tá, 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 tá. Porque por mim, sendo bem sincero, eu acho que o melhor jeito era nem deixando ele vivo. Não, não. Vamos dar pelo menos uma nova chance de vida pra ele. Ele merece viver como eu, como você, como qualquer outro, cara. Então, você vai tirar o olho dele. Ah, Rony, você não quer fazer isso? Não, fica com você. E outra. Se ele fosse seu amigo, ele não estaria metido nisso aí que eu te falei hoje. Dessa tal árvore aí que eu te falei. É verdade. Vai ter que ser por um bem maior. Então, como eu faço pra tirar o olho dele? Você tem mais... Rony, você tem uma espada aí, mas... Uma espada? Mano, eu tenho... Mano, eu tenho kunai, eu tenho kunai. Vai com a kunai mesmo. Só vai, só vai. Aí, se você não tiver coragem, tem um incentivo pra você, Crazy. Você escolhe ou a opção de nós sumir com você pra nada acontecer e dar um tempo pra gente conseguir derrotar a Katsuki, ou você tira o olho dele, hein? Você que escolhe. Tá, é. Pra que a gente vai sumir com o Crazy? Porque se a gente sumir com ele, eles não vão conseguir as nove bijus. O Rony queria que eu morresse, cara. Só que eu falei que a raposa vai nascer daqui a 10 anos no máximo. Então, não... Em 10 anos é o suficiente pra gente conseguir derrotar a Katsuki, né? É um bom do atraso. Só que 10 anos eles vão continuar matando pessoas e destruindo vilas. Não é mais fácil ficar forte? Mas não vão conseguir as... Eles não vão conseguir as nove bijus, né? Já que o Rony tem um ponto com ele. Cara, eu acho que o ponto, Khan, é a gente usar o nosso poder e conseguir derrotar a Katsuki com a nossa força. E aí, Rony? Cara, você que escolhe. Ou você arranca o olho dele aí, cara, e faz tudo certinho, ou você some. Você que sabe. Tá, tá. Eu vou arrancar o olho dele. Eu só não vou usar a roupa de Hokage, até porque, pô, aí é sacanagem também, né? Dá pro Rony. Não, eu vou segurar ela aqui. Olha lá, cara. Eu não quero nem ver isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, então é só arrancar o olho dele. Tá, vou arrancar. Pronto. Eu acho que foi. Cara, que coisa noje... Ô, tira isso daqui de mim, mano. Credo, mano. Não joga pra mim, não, esse aí, velho. Daí. Eu não sou nenhum tipo de cientista, não. Nossa, mas... Ainda faltava só uma coisa pro Rony ficar perfeito. Cara, ele tá... Ele tá... Ah, cara. Por que vocês... Ai, mano. Por que vocês me obrigaram a fazer isso? Agora o Rony tem um olho. Tá, é verdade. Ó, ceguinho, Rony. Para de esmall, cara, mano. Para de esmall. Ceguinho, né, Rony? Não, para de esmall, cara, mano. Combinou com ele, velho. Combinou com ele. Ele fez tanta maldade, né, Rony? Ô, Rony, para com isso, Rony. Vamos acabar isso de vez. Vai, apaga as memórias dele pra gente dar uma nova oportunidade de vida pra ele. Vai, deixa que eu levo. Ai, cara, você ainda tá falando com isso, velho? Meu Deus. Vem pra cá. Nossa, você deixou ele bonitão, hein, Crazy? Ah, para de falar isso, mano. Eu tô triste. Agora é eu e você. Eita, acho que ele não gostou muito da ideia, não. Nossa, que júte da hora, mano. É a primeira vez que eu vejo isso pessoalmente. Ele tá numa batalha mental agora. Que negócio insano. E o Tereba tá perdendo, pelo jeito. Porque ele tá tomando muito dano. Tá, o Rony também tá tomando um pouquinho de dano. Quê? E agora? Pronto. Já, já ele volta aí. Cara, eu não faço ideia nem do porquê ele sumiu, mas... Ah, ele voltou, mas... Ah, ele voltou. Cara, ele só não vai se lembrar de nada. Eu apenas deixei, como o Khan falou. Você me deu uma boa de uma ideia. Nossa, eu tô muito tonto, cara. Quando eu faço isso, eu fico muito tonto. Mas Khan, você me deu uma ideia boa de deixar apenas os instintos de sobrevivência dele. Mais nada. Eu deletei tudo o resto. Bom, vamos levar ele pro portão de Konoha, então? Não. Não? Eu vou deixar ele em outro lugar. Você vai tá... Tá, você tá encarregado disso, já que você tá falando. Na verdade, eu tava com uma ideia, mas eu não sei se vocês vão acordar. Ah, depende, cara. Depende. Eu tava pensando em usar ele pra outra coisa que eu acho que o Rony vai concordar. O quê? Ele sem memória, o Inê vai ter que ensinar coisas novas pra ele, não? Cara, e se o Inê encontrar ele? Espero que não, né? Então, se você não encontrar de propósito. Como assim? Eu vou mostrar pro Inê onde ele tá. Ih... Ele não sabe que eu sou um traidor. Isso quer dizer que a gente teria duas... Dois informantes na Katsuki. E, além do mais, a gente saberia mais sobre o Inê Gun, porque o Inê que ensinaria o Tereba de novo a lutar. É verdade, cara. E aí, Rony? Eu super concordo, só que... Cara, eu concordo. Será que o Inê vai aceitar ele desse jeito? Mano, isso pode atrasar um pouco, velho. E o tempo que ele vai... Isso atrasaria o Inê, isso é verdade. É o tempo pra gente terminar o plano. Mas eu não sei se ele vai aceitar, cara. Porque, bom, o Tereba só sabe só agora sobreviver, cara. Ele não sabe mais nada. Mas você tem que lembrar que o único amigo do Inê na vida do Inê foi o Tereba. É, mas vindo do Inê, eu não espero mais nada. Mas se der certo esse plano, eu concordo demais. Pode ser um teste. Se não der certo, ele só vai matar ou jogar o Tereba longe. Nossa, que horrível, cara. É, o que pra mim não mudaria em nada. É, então eu vou... Que nome a gente dá pra ele? É. Sei lá. Tem chi. Tem chi, perfeito. Não, não, tem que ser um nome zoado. Um nome zoado? Tapado. Nossa, você é muito ruim com nomes, velho. Pensa aí, Rony. É, deixa eu pensar... Potência. Potência, pode ser. Potência? Por que potência? Ó, calma. Ai, nossa, esse tanque é muito ruim de andar. Vai, sai, vai. Será que ele sabe caminhar? Eu não lembro, eu só deixei ele sabendo caminhar. Ah, se ele tem instinto sobre ele, vem. Vem potência, vem pra cá, cara. Ele não tem nome... Pera aí, Genjutsu. Pronto. Ô, eu posso puxar ele, cara. Ó, seu nome agora é Potência e você me obedece. Potência, anda pra fora do tanque. Cara, se isso der certo, eu vou falar que você é um gênio. Kahn, você é um gênio. Caraca, como é que o seu nome... Ele é muito... Não, não, você é um gênio, Kahn. Vem, agora é só... Potência, tira a roupa da Katsuki. Isso. Entrega pra mim, por favor, Potência. Perfeito. Credo, eu vou tacar fogo nisso. Eu vou levar ele, tá? Tá bom. Só que tem um problema, Kahn. Acho que você não se ligou ao saber disso. Ele tá sem olho. Acho que é por isso que ele não tava conseguindo sair dali. Ah, é verdade. Então, como é que ele vai me seguir? Cara, eu acho que através do seu genjutsu você consegue mostrar um caminho pra ele. Tem um jeito de eu conseguir... Olha só. Manda... Ó, ele vai me... Calma aí. Deixa eu só prender ele na minha sombra. Deixa eu ver se vai dar certo. Prende ele na sombra. Vamos ver se eu consigo levar ele. Mas o problema é que eu vou levar ele pra gravar a Katsuki e ele vai sentir no chakra. Nossa, é verdade. Cara, já falei. Talvez... Kamui, gejutsu? Não, eu vou usar a ideia do Crazy. Eu vou fazer um genjutsu onde ele meio que vem um caminho de chakra, sabe? Pelo visual da mente. Beleza. Vem. Potência, você sabe falar e tudo mais. Então... Só me segue porque você tá vendo um caminho de chakra, tá bom? Ó, tô vendo... Tá vendo o que você fez, Crazy? Olha aí, Crazy, ó. Pronto. Vamos colocar essa coquinha. Calma. Ó, Potência, você sabe falar. E você tem que me seguir com base no meu chakra que você tá vendo, tá bom? Ah! Oxi! O que é que é esse cara? Potência, volta, Potência. O que é que aconteceu com esse cara, velho? Aí, ele voltou. Ah, vem cá. Galera, eu vou levar ele, tá? Demorou. Boa sorte, cara. Vem, Potência. Eu esqueci de deixar ele sabendo falar, velho. Mas não faz mal. Eu tô quase chorando. Eu tô triste. Quê? Preciso de você, vem cá. Eu? Abraço, Crazy. Lembra do meu... Da minha folga, hein? Demorou, cara. Ai, galera, que situação mais complicada, difícil e chato. Mas, pelo menos, eu acho que ele vai ter uma nova oportunidade de vida. E o futuro e a salvação pode ser esse clone. Ai, eu tô muito triste. Quase chorando. Mas, tem que fazer isso por um bem maior. Ah, cara. Eu acho que eu vou descansar um pouco. Aqui mesmo. Na real, eu vou descansar na minha casa mesmo. Vai. Ô, Uski, eu tô deixando aí nas suas mãos esse laboratório. Demorou? Nem preciso me responder, cara. Você tá dormindo aí em pé? Deve ter trabalhado muito, coitado. Algumas horas se passaram. Até que, de repente... Tchau. Tchau.